Todo o drama e a beleza da música clássica são os últimos ensaios para o Festival Amazonas de Ópera. Este ano estão previstas 20 apresentações. Para os músicos, haja fôlego e concentração. No Festival de Ópera, dependendo da ópera, a gente chega a ensaiar até 6 horas. Todos os dias? Todos os dias. Cansa muito? É um pouco cansativo, mas é gratificante. O 15º Festival Amazonas de Ópera começa no dia 26 de abril. E depois de tantas edições, os amazonenses já são conhecidos no país como especialistas nesse tipo de espetáculo. Dos 200 profissionais envolvidos no festival deste ano, 190 são do Amazonas, uma orquestra com os mais variados tipos de artistas. Mas na central técnica de produção, onde são criados os figurinos e cenários, os instrumentos são outros. Costureiras, marceneiros e operários precisam trabalhar em harmonia, conduzidos por um maestro, para entregar tudo dentro do prazo. Na correria por trás dos palcos, é comum esses artistas nem conseguirem tempo para assistir aos espetáculos. A turma trocando o figurino de alguns, outros trocando os atos, realmente a gente só consegue assistir depois o resultado já em vídeo e ouve os comentários positivos, né? Graças a Deus.